O tipo de intermediário que nós temos, ele próprio marca o preço sem o consentimento do dono do produto. Isto não é legal. Comissão, não é legal. Porque o dono do produto, ele que diz, sim senhor, eu concordo, vai lá aplicar esse preço, sim. Agora, não é ele sozinho inventar essa coisa de casas, às vezes. O dono ainda quer facilitar ao cliente, queres arrendar a minha casa, pode vir assim. Então, eu só vou te cobrar apenas um mês, ou dois meses. Mas o intermediário diz que não, não aceita. Tem que ser três meses, porque um mês é para mim. Não, espera aí, não estraga o negócio dele. Já agora, esta coisa de três meses adiantados para uma renda, não sei se é por lei, ou se pagam alguma taxa, eles também, os intermediários. É muita coisa que passa no informal, que se formos a ver a luz do xaria, só estamos a cometer falhas atrás de falhas. Portanto, o intermediário tem que ser isto. Ele não pode determinar as coisas como se fosse o dono do produto. Não pode.